Alô, alô, queridos! Bem-vindos a mais um vídeo neste canal, bem-vindos à Vida de Tatá. O vídeo de hoje é um pouco diferente, eu vim comemorar com vocês os meus sete anos de Big Shop! Êêêê! Sete anos de cabelo natural, Êêêê! É isso mesmo, Brasil! Estava eu no Google Photos, obrigada Google Photos pela graça alcançada, estava lá, bem plena e feliz, e aí eu vi lá nas imagens do dia 29 de julho de 2014, fotos, assim, do monte de cabelo, vou botar aqui se eu achar. Foi o dia que eu fiz o Big Shop, cara, eu já tenho sete anos e o meu cabelo tem muita história pra contar. Meu Deus do céu, ontem eu decidi baixar as fotos do meu celular novamente pra poder fazer esse vídeo, pra encher ele de fotos, né? Pra garantir um entretenimento, um negócio, né? Tipo assim, mata-cobre, mostra o pau, essas coisas, sabe? Gente, é tanto, tanto cabelo! Pra quê? Pra que que você faz isso consigo mesmo, minha filha? Pra quê? Eu gosto muito, muito de mudar o meu cabelo. Eu amo porque o Big Shop me trouxe essa possibilidade, né? Porque enquanto eu estava com o cabelo relaxado, não tem muita coisa que você pode fazer, não é mesmo? Eu tô toda errada, tá bom? Eu ia trocar de roupa, não troquei, tô gravando esse vídeo cinco horas pra ele sair sete e meia. Então, se esse vídeo sair, você, por favor, deixa o like. Se você não me conhece, também deixa o like, já se inscreve. Esse é o canal da Vida Crespa Descomplicada. Mas independente da sua curvatura, você é bem-vindo, são todos bem-vindos. Tem um monte de playlist aqui embaixo pra você assistir. Mas fica até o final, depois você vai lá e assiste, tá bom? Me segue lá no Instagram. Bora lá. Eu tenho a impressão de que eu já contei a história do meu cabelo aqui um milhão de vezes. Mas tem sempre muita gente chegando. E aí me pediram pra fazer esse vídeo lá no Instagram, me pediram. E aqui nos comentários também já me pediram. E eu amei a ideia. E amei que calhou de eu lembrar que hoje era o dia lá do aniversário do Big Shop e coisa e tal, tá? Eu queria começar essa história contando que, tipo assim, Ah, eu decidi parar de relaxar meu cabelo porque foi uma consciência racial, uma consciência, assim... Eu tava sendo oprimida pelos padrões europeus. Não, amados. Eu apenas fiquei curiosa, tá bom? Eu sempre relaxei o meu cabelo. Vou ficar mais pra cá pra eu ir colocando as fotos, tá? Sempre relaxei o meu cabelo. E eu sempre gostei do meu cabelo relaxado. E o meu discurso era, não quero assumir, porque pra ter o cabelo black power você precisa de estilo. Né? Doce ilusão. Porque se é o seu cabelo, teoricamente você tem estilo, né? Enfim. Mas eu gostava muito do meu cabelo relaxado. Eu cuidava dele bem. Gostava de gastar o meu dinheiro todo em creminhos. Porque eu trabalhava numa perfumaria. Então eu tinha acesso aos produtos. Mesma coisa assim, ó. Minha vida continua a mesma. Chegou o lançamento, eu já queria comprar. E era isso. Eu cuidava legal do meu cabelo. Fazia chapinha umas duas, três vezes por semana. Então até que por eu fazer tanta chapinha, o cabelo resistiu muito tempo. Aparentava ser saudável por muito mais tempo. Era só relaxamento que eu fazia. E eu era feliz com o meu cabelo, porque ele ainda tinha uma personalidade, né? Aí um dia eu decidi fazer progressiva. E foi a pior experiência que eu tive, assim, na minha vida. Quando o assunto é cabelo. De verdade, eu não tô falando... Ai, julgando quem faz nada disso. Pra mim foi horrível. Eu decidi fazer progressiva. Estava um calor de, tipo, 35 graus. Gente, como que as pessoas aguentam, cara? E aí era aquele calor, aquele fumaceiro. E eu passando mal com aquele cheiro. Olha, horrível. Depois daquele dia eu decidi que progressiva nunca mais eu faria. Mas eu não decidi deixar o cabelo natural, tá? Aí eu fiz um corte meio radical, porque o meu cabelo estava muito sem personalidade. Muito sem graça. Eu sempre gostei de ter o cabelo diferente. E ele estava muito sem graça. Muito, assim, lambido. E aí eu comecei a observar o meu cabelo mais. Porque eu raspei de um lado e o cabelo crespo passou a se aparecer, entendeu? Então ficou um lado liso e um lado crespo. E aí aqui na frente o liso começou a quebrar. Também teve isso, porque eu passava muita chapinha e tal. Eu já estava seguindo Maraísa Fidelis, Patrícia Avelino, Raísa Nicássio. E aí na minha cabeça, meu cabelo ia ficar igual da Raísa Nicássio. Eu sempre falo isso, porque é uma ilusão que todo mundo tinha. Porque é o cabelo mais vendido. É o cabelo mais exposto. É o cabelo cacheado e tal. Enfim. Apesar que ela não tem mais... Enfim. Aquele cabelo cacheado é o vendido. É o que você quer acreditar que vai ser. Porque tem padrão até pra isso, tá gente? Enfim. E aí eu passava a observar. Eu tirava foto aqui. Nossa, tá cacheando. Vai ficar cacheadão e tal. Em um determinado dia, 29 de julho de 2014, eu peguei uma tesourinha. Já tinha comprado a tesourinha meio que na segunda intenção. Aí peguei a tesourinha e cortei o meu cabelo. E eu cortei o meu cabelo e ficou tão esquisito. Ficou estranho demais o meu cabelo. Gente! Ai, meu Deus! Eu não posso dizer pra você que eu me senti bonita quando eu fiz o Big Shop. Tipo, no dia que eu fiz o Big Shop, uma semana depois que eu fiz o Big Shop, foram dias complicados para a minha autoestima. Eu não conseguia me olhar no espelho se eu não tivesse de brinco, batom, com um monte de coisa. Eu precisava de alguma coisa pra fazer a minha autoestima funcionar. E eu não sou contra isso. Inclusive, eu recomendo. Se você fez o Big Shop, seu cabelo tá muito curtinho e a sua aparência te incomoda, procura se enfeitar. Se é uma coisa que você curte também. Se você não curte, o tempo vai passar e você vai acabar se acostumando, tá bom? De verdade. Então, eu me enfeitava mais. Era mais brinco. Era, enfim... Eu fazia de tudo pra parecer feminina. A minha autoestima ficou uma porcaria. Eu não tive autoestima por meses. Provavelmente. Provavelmente, né? Então, tipo assim, às vezes eu olhava no espelho e me achava muito descolada. Porque eu sempre tive vontade de ser bem caracona mesmo, tá? Então, eu me achava muito descolada. Nossa, que cabelinho maneiro. Mas, às vezes, o Scab Hair gritava. E não era nem Scab Hair. Era só falta de cortar mesmo, enfim. E aí, essa fase foi complicada pra mim. Mas ela passou muito rápido, cara. Tipo assim, um mês passou muito rápido. Quando eu vi, já tinha quase dois dedos de cabelo. E eu já tava me achando a belíssima. E aí, o meu cabelo tava básico demais pra mim. Pretinho, basiquinho. Básico demais. Não quero desde fazer luzes. Então, assim... Julho de 2014, eu cortei. Novembro de 2014, eu já estava lá no salão fazendo luzes. E aí, foi muito legal. Gostei muito da experiência. O cabelo ficou muito bonito. E aí, as luzes já abrem mais o cacho. E dá aquela impressão de menos fator engolimento, enfim. Foi a época que eu comecei a me empolgar mais com o meu cabelo. Sério, eu fiz tanta coisa no meu cabelo que pode ser que eu me perca na ordem. Se eu me perder na ordem, na hora que eu estiver editando, eu coloco as legendinhas, tá? Eu fiquei bastante tempo de luzes no cabelo. E aí, o cabelo foi crescendo. Eu fiz mais luzes. Então, tá bom. Depois que eu estava lá com as luzes e que eu fiz novamente, eu amava o resultado. Eu acho muito bonito o cabelo com luzes. Inclusive, depois eu pretendo mudar a cor do meu cabelo, né? Se eu não for pra uma cor bem diferentona, eu acho que eu vou começar com as luzes de novo. Porque eu acho muito legal, acho muito bonito pra mim. Acho que combina. Eu acho que combina, né, gente? Aquelas coisas, enfim. Aí, depois das luzes, o que que eu fiz? Tô tentando lembrar. Depois das luzes, quando você tá meio loira, você meio que vicia, sabe? Depois dessas luzes que eu fiz duas vezes, fiquei bastante tempo com o cabelo de luzes tranquilamente. Eu decidi que eu precisava ficar mais loira. Mais loira. Eu preciso de mais loirice em minha vida. E foi quando meu cabelo ficou assim. Eu saí do salão assim, tipo, desesperada. E era congresso na igreja. Eu ia reger, bem evangélica. E aí, o meu cabelo ficou assim, ó, chupado. Isso foi em 2015, se eu não me engano. Só que aí secou, ficou bonito. Eu fui me acostumando. Mas ele não ficou certinho, sabe? Dava pra você ver os laranjão, assim, em várias partes, sabe? E aí, eu fui no Sandro na época, que foi a primeira pessoa que fez. Então, assim, o Sandro fez as primeiras luzes em mim duas vezes. Depois, eu fui em outra pessoa, que deixou meu cabelo laranja. E aí, eu voltei pro Sandro. É sempre assim. E aí, o Sandro falou pra mim que era melhor eu, tipo, escurecer a raiz. E deixar o tom do loiro um pouco mais fechado. E foi isso que ele fez. E foi uma fase que eu me achava. Meu Deus, como eu me achava. Nossa, tava belíssimo o cabelo. E aí, logo em seguida, eu fui para Maceió. Então, água do mar, sol, blá, blá, blá. Eu não cuidei. Eu meio que cuidei do cabelo, mas o cabelo não resistiu. Começou a quebrar. Não ficou, assim, tipo, cheio de buraco. Mas eu me incomodava. Então, começou a quebrar. Eu peguei, fui e cortei. Fiz esse corte maravilhoso, que eu amei, no barbeiro. Pra mim, assim, foi tudo, assim. Nossa, achei maravilhoso. Eu tava muito descolada. E ele ficou perfeito. E aí, ficou de duas cores. Minha mãe começava a falar. Ah, cabelo de duas cores, de duas cores. E eu, sei lá por quê, não sei quem eu era nessa época. Que eu falei, tá bom, vou mudar. Fui lá e pintei de castanho. E essa fase do cabelo castanho... Eu fiquei muito tempo, gente. Eu não tinha noção que eu tinha ficado tanto tempo com o cabelo castanho, assim. De uma cor quase natural. Não sabia. Tenho muita foto dessa época aí. Porque a época, tipo assim... Quando seu cabelo tá no tapered, que era aquele corte, assim. Ele é bonito, maravilhoso. Quando ele começa a crescer, só por isso que nunca mais eu fiz esse corte. Eu tenho muita vontade de fazer de novo. Mas quando ele começa a crescer, se você quiser deixar o cabelo crescer de novo, ele fica muito feio. Eu não sabia arrumar. Nossa, ele ficava muito feio, muito feio. Mas eu resisti até determinado momento, que eu fui lá e coloquei tranças. Porque eu ia ser madrinha de casamento. Foi a primeira vez que eu coloquei tranças. Eu não sabia o que fazer no meu cabelo. A aparência dele não me agradava. E aí não tinha química nenhuma, né? Aí eu... Beleza. Vida que segue. Coloquei as tranças. Eu amei. Tirei as tranças. Meu cabelo tava imenso. Parece que as tranças... Deu aquela espichada. Eu fiquei dois meses de trança. Tirei as tranças. Adivinha? Fiz luzes novamente. Tudo bom. Porque eu gostava muito da aparência das luzes. E aí fiquei de luzes por um tempão, assim, também. Não sei. Quando eu digo tempão, é mais de quatro meses. Que pra mim era um recorde. Eu mudava muito o cabelo. Fiquei de luzes, assim, bastante tempo. Vários meses. Até que chegou o momento da minha viagem pro Canadá. E eu sabia que ia estar muito frio. E eu pensei... Cara, não vou ficar querendo molhar o cabelo várias vezes. E não sei o que, não sei o que lá. Botei trança pra ir viajar. E eu me sinto a pessoa mais inteligente do mundo por ter feito isso. Porque, tipo, eu lavava as tranças uma vez por semana. Lá fazia, tipo, menos dois graus. Era bastante frio. Uma vez por semana. Do contrário, era só aquela trança. Me aquecendo. Trança para todos os lados. Uma maravilha. A melhor coisa que eu fiz. Aí fiquei de trança até março de 2018, talvez. Não sei. Não sei nem mais em que ano que eu tô. Tô só contando as histórias. Fiquei de trança. Esse tempo todo tirei as tranças. E aí meu cabelo estava bem grandão. Bem bonitinho. Natural. E aí eu ainda curti o meu cabelo bastante tempo com as luzes. Porque depois que tira as tranças, ele dá uma espichada. Não tô falando que trança ajuda a crescer o cabelo, tá bom? Eu só... Ele dava a impressão de que tinha dado aquela espichada. E meu cabelo ficou maravilhoso. Eu olho aqui nas fotos. Gente, por que que eu não via beleza nesse cabelo? Eu não via beleza nesse cabelo. E não via praticidade também, tá bom, gente? Não vou mentir pra vocês, não. Era uma fase que eu não entendia o meu cabelo. Eu só postava foto no Instagram com o cabelo molhado. Porque eu acho que não curti a curvatura do meu cabelo, né? Não tem muita história. Não tem porque eu enfeitar. Era isso mesmo. Aí, gente, eu descolori o cabelo mais uma vez. Eu esqueci de falar isso. Eu fiz global mais uma vez. E aí o cabelo ficou nesse tom. Eu acho que eu passei algum louro médio, algum louro escuro. E aí depois disso, eu nem sei o que aconteceu. Mas eu tinha pulado essa parte. E aí eu tingi o cabelo de marsala, borgonha, sei lá. Aí você retoca, escurecia demais, escureceu demais. Tudo bem, consigo sobreviver. Depois passei uma outra tinta que escureceu mais ainda. E aí começou a me irritar. E aí eu falei, vou descolorir o cabelo. Fui na minha tia pra ela descolorir pra mim. E ela descoloriu global, viu, querida? Fiquei bem maravilhosa. Só que aí como tem vermelho, quando seu cabelo tem vermelho, algum pigmento vermelho, é impossível descolorir. O pigmento não quer sair, entendeu? Tô cabelo fica laranjão. Aí eu passei um loiro oito, alguma coisa, não sei o que lá. Fiquei um tempo. E aí fiz o quê? Pintei de vermelho de novo. Comecei a fazer academia. Não sei quem sou. Parece que eu tô contando a história de outra pessoa, quando eu falo de academia. Aí comecei a fazer academia. E aí decidi fazer botox, porque eu não conseguia, tipo assim, acordar e prender o cabelo e sair, né? Porque era volumoso e tal. E eu, sei lá. Acho que tinha um pouco de preguiça envolvida também. E aí eu fiz o botox, porque o cabelo dava aquela caidinha assim. Não sei onde eu vi, gente. Até hoje eu não sei quem me deu a ideia, onde eu vi. Não sei o que me possuiu que eu quis fazer esse botox. Enfim, fiz o botox. E foi uma fase interessantíssima, belíssima do meu cabelo. Eu vou colocar aqui. E aí eu fiz o botox em outubro de 2018, quando foi novembro de 2018. Eu já quis retocar de novo. Já retoquei. Aí o botox meio que desbota ali a cor. E o meu cabelo ficou quase um castanho. Aí viajei. Aí ficou essa cor. Uma cor assim de nada. Um cabelo desbotado. E eu vivi a minha vida maravilhosa. Eu fui pra Minas. Enfim, foi uma época maravilhosa. Meu cabelo tava aí bonito. Fui pro Espírito Santo. Nossa, que saudades de viajar, inclusive. Aí voltei. Passei mais Marsala. E o cabelo ficou belíssimo. Perfeito, maravilhoso. E aí eu deixei colocar trança mais uma vez. Coloquei tranças. O meu cabelo não estava cuidado. Não resistiu. Botox e trança não resistiu. Primeiro que eu acho que, eventualmente, o cabelo quebraria com botox. Viu, gente? Tem esse negócio aí. Aí quebrou o cabelo todo. E não era nem que ele tava, assim, muito visivelmente quebrado. Era que eu não tava sabendo lidar. Parecia que tudo que eu passava, o cabelo não aceitava. Enfim. Quando eu tô com o cabelo Marsala, eu meio que tenho essa impressão. Não sei se você tem. Enfim. Aí o cabelo ficava muito difícil de manusear. Diz aqui lá, vou cortar. Fui, cortei. Fiz um corte maravilhoso, que eu amo. Eu olho pra ele assim e fico, gente, que corte perfeito. No mesmo barbeiro, que eu tinha cortado antes. E aí, fiquei um tempo com ele também. Fiz luzes na frente do cabelo. Aí ele ficou mais clarinho, assim, na frente. Ficou bem legal. Eu me achava aquela frentona bem grandona que eu tinha levado o corte da Patrícia Avelino pra ele ver. Aí depois disso, o que eu fiz? Fiz botox de novo. E aí o botox tira bastante o fator encolhimento. Então, de um mês pro outro, meu cabelo parece que cresceu horrores. E eu fiquei um tempão ali de botox ainda, tal. E aí eu acho que eu pintei o cabelo de... Não! Aí eu peguei e descolori o cabelo todo, né? Que é o vídeo, acho que, mais assistido aqui do canal. Que é o vídeo que o Rafa Bartowski reagiu. Eu descolori o cabelo todo em casa. Ficou horrível. Gente, eu tive fases horríveis no meu cabelo. Eu não me arrependo de nada, sabe? Porque eu gosto de ter história pra contar. Mas teve fases, assim, horríveis no meu cabelo. Então, quando eu fiz essa descoloração global, meu cabelo ficou... Levou bastante tempo até eu recuperar. E eu não recuperei por completo. Ele ficou, tipo, várias pontas lisas. Eu ia cortando conforme ia me dando vontade. Fui viajar. Tirava umas fotos horríveis com o cabelo assim. Tô nem aí. Me dá vontade, ainda posso no Instagram. Mas eu olho hoje, eu falo, não tava muito bom, né, querida? Então, enfim... O tom também não tava muito bom. Eu fiquei pretíssima do sol da Bahia. Inclusive, saudades Bahia. E o cabelo horrível. E eu fui cortando, cortando. Eu acho que eu pulei várias partes aqui, ó. Porque tem umas fotos aqui que eu não sei nem que época que foi. De verdade, gente. É muito cabelo diferente. Mas tudo bem. Aí eu fiquei com aquele loiro esquisito. No final das contas, o cabelo... Ele vai meio que se ajeitando, né? Eu fui cortando as pontas sozinha. E a cor meio que foi... Meio que se adaptando. Eu usava umas cores... Umas tinturas da Aquaflora e tal. E aí foi a primeira vez que eu fui, no caso, fazer luzes. Será que foi isso, gente? Eu tô confusa. Aí eu acho que foi. Eu fiz luzes, no caso... Depois... Eu fiquei bastante tempo loira, viu? Depois eu fui... Aí fiz Botox. Depois que eu descolori o cabelo, eu fiz Botox de novo. E aí eu já achava que meu cabelo não tinha mais saúde. E aí foi por isso que eu parei de fazer. Porque descoloração e Botox parece que não se combinam muito. Cabelo fica muito frágil. Eu falei, pra que que eu tô passando por isso? Prefiro poder mudar sempre a cor do cabelo, né? Por isso que eu parei de fazer Botox. Até o momento. E aí eu fui no caso, ele fez luzes. Aí eu conheci a Lê, cortei o cabelo. Que foi um corte bem legal. Que acertou bastante, porque tava cheio de ponta lisa. Cortei o cabelo, acertei. Ficou legal. As conversas com a Lê também meio que foram me influenciando a parar de fazer o Botox. Por questão de saúde, né? Enfim. Tanto a saúde dos fios quanto a minha saúde. Porque era um produto bem forte que eu usava. E aí eu deixei de ficar mais loira ainda. E aí convenci o caso que eu precisava ficar mais loira ainda. Ele fez o teste de mecha lá em mim. E falou, tem certeza, minha queridinha? Eu falei, vamos, parça. É meu amigo, né? Aí fiquei loiríssima, loiríssima, loiríssima. E aí no dia que eu cheguei em casa com esse cabelo loirão, eu fiquei bem assustada. Porque praticamente não formava cachos. E foi uma fase difícil, assim, pra mim. Não da minha autoestima. Era só toda vez que eu molhava o cabelo, parecia que o cabelo ia derreter. Mas aí eu fui me adaptando, achando o jeito. Se o cabelo ficou lá inteirinho na minha cabeça. Bem de boa mesmo. Fui lá na lei, cortei, ela acertou de novo o corte. E aí fiquei um tempo com ele, tratando de boas. E decidi passar uma cor rosa. O cabelo muito clarinho, ele tava me dando, assim, me chamando, me convidando. Você me entende? Olha, eu sou uma tela em branco. E aí eu sempre quis ter o cabelo rose gold. E aí foi isso. Passei com a maleão, boto rosa, diluída. Depois passei o condicionador sozinho. Só o condicionador mesmo, rosa. Depois de rosa, eu decidi que passaria roxo. E aí foi nessa época que o meu cabelo começou meio que quebrar. E agora, pensando bem, eu acho que foi a época da praia, do sol, da água do mar lá. Água de piscina, essas coisas. Teve água de piscina? Sei lá. Teve uma época que eu fui para a piscina. Fui para um parque aquático, enfim. E aí eu acho que isso daí meio que ajudou o cabelo quebrar. Porque o cabelo já tava no último tom do loiro, né? Eu não sei se eu faria esse tom de novo. Eu acho que eu só faria esse tom de novo se o meu cabelo estivesse 100% natural. Por exemplo, aqui ainda tem parte descolorida. Então não poderia me atrever. Mas se não tivesse essa parte descolorida que tá só maquiada, eu faria assim. Tranquilamente, que eu sou bem doida. E foi isso. O que eu acho que fez o meu cabelo quebrar foi ir ao parque aquático. Depois viagem, água do mar, sal, blá, blá, blá. Essas coisas, né? Que tem aquele negócio de loira, não pode entrar em piscina. E aí eu acho que o cabelo foi se desgastando e tal. Aí eu passei roxo. Ele começou a quebrar no rosa, né? Começou a quebrar. Passei o roxo. E aí eu tinha a impressão de que o meu cabelo não tava nem aceitando mais tratamento, sabe? Começou a cair essa parte toda aqui de trás. Quebrar, né? O cabelo quebrar aqui. E não só quebrar, eu tinha a impressão de que tava saindo do bulbo, algumas partes. Que foi a época que eu peguei mais firme lá no salão da Lê por um tempo. Depois parei de ir também. E aí eu decidi pintar o cabelo de preto depois do roxo. Preto não, que cor é castanha escuro. E aí pintei e tô assim. Gente, mas tem tanta falta que eu vou filmar a tela do meu notebook pra vocês verem o tanto de cabelo que eu já tive. Porque eu não sei se eu vou conseguir colocar na edição, tá? E aí agora, o meu objetivo é fazer o cabelo crescer. Eu não me arrependo de nenhuma mudança que eu fiz nesses sete anos. Eu adoro mudar o meu cabelo. Essa fase pra mim tem sido uma fase dolorosa. Mesmo que as pessoas digam, ai, combina muito com você. Claro que vai combinar. Foi a cor que Deus fez, né? Mas eu não gosto, assim. Eu prefiro mudar. Você entendeu? Isso, gente. Essa é a história do meu cabelo com todas as modificações que ele já sofreu. O que eu lembrei de falar. Porque tem época aqui que eu tô olhando e eu nem lembro. O que aconteceu? Será que o cabelo desbotou? Que tinta que eu... Não sei. De tanta coisa que eu... Enfim, galera. É isso. Se você tem vontade de deixar o seu cabelo natural. Se você tá em transição. A liberdade que isso te traz é muito grande, tá? Te traz liberdade. Mas é uma coisa que eu tava comentando até lá no Instagram. Quando eu relaxava o cabelo. Que eu tinha essa cara aqui, meio caucasiana. É... A forma como eu era tratada nos lugares era uma, né? Então, tipo assim. Eu não era tão seguida nas lojas. Sem entender. Eu não tinha, tipo... O povo olhava pra mim e achava que eu era branca. Não sei. Depois que eu assumi o meu cabelo natural. É outra coisa. Mas o quê? Eu já tô assim, ó. Tô forte, entendeu? Vem um negócio de uma força com você. Quando você assume o seu cabelo natural. Principalmente se você assume o seu cabelo crespo, né? Porque a gente ama o nosso cabelo crespo. Mas o preconceito é real, meus queridinhos. Nossa, Deus. O tanto de comentário que eu já ouvi. Ai, conheço um produto ótimo pra baixar o volume. Ai, se você der uma soltadinha na raiz. Enfim, né? Minha mãe mesmo fala isso. Então, isso. Você vai ouvir comentários de todos os lados. De todos os lugares. Mas se é uma coisa que você quer muito. Vale muito a pena. Essa fase da feiura do Big Shop que eu senti. Ela acaba muito rápido. De verdade. E aí, depois que você passou por essa experiência. Não sei o que lá. Você pode fazer o que você quiser com o seu cabelo. Inclusive alisar. Se você quiser. Quem sou eu pra dizer que não? Não é mesmo, gente? Você tem liberdade. E isso é maravilhoso. Então, a liberdade de você ter o cabelo natural. E poder fazer uma escova, uma chapinha. Mudar só uma coisa em outra. É excepcional. Eu posso fazer uma escova, uma chapinha se eu quiser. Se eu quiser fazer botox, eu posso fazer. Se eu quiser relaxar, eu posso relaxar. Eu sou muito a favor dessa liberdade capilar, né? E o meu cabelo natural, assim. Tipo assim, me trouxe uma mudança de personalidade. Praticamente. Não sei explicar. Eu sempre fui desse jeito. Fui descontraída. Sempre. Em todos os lugares. Eu cresci na igreja. Então, sempre fui comunicativa. E não sei o que lá. E não sei o que lá. Mas eu era uma pessoa que só usava bege. Só bege. Nude. Marrom. Nossa, o Deus. Não sei nem quem eu era, galera. De verdade. E aí, depois, parece que eu desabrochei. E que eu consigo transparecer mais a minha personalidade. Não sempre, tá? Mas nas fotos do Instagram, sempre aquelas. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí essa saga. Se você não entendeu alguma parte, porque eu pulei várias coisas, ficou uma coisa meio confusa. Você comenta aqui embaixo. Não esquece de me seguir lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti